O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou nesta quarta-feira os nomes de mais integrantes que farão parte da equipe de transição para o terceiro governo de Lula. Entre os nomes estão figuras como o senador Omar Aziz, o deputado federal André Janones e a ex-deputada federal Manuela Dávila. A Alckmin, que é o coordenador da equipe de transição, fez o anúncio na sede do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde o grupo está trabalhando. Além de Aziz Janones e Manuela Dávila, entre os nomes anunciados nesta quarta também estão Isabela Teixeira, Flávio Dino, Camilo Santana, Hélder Barbalho, Randolfo Rodrigues, Nery Geller, Cátia Abreu, Helena Chagas, Miguel Rosseto, Tereza Cruvinel e Florestan Fernandes Júnior. Também está no grupo Eleonora Minicucci, conhecida por sua defesa ao aborto. E também integrantes, nomes que integram o Foro de São Paulo, como Mônica Valente. Fernão. Eu já falei sobre isso hoje e quero pedir desculpa para os ouvintes por me deixar tomar pela emoção, porque essa parte que me toca do jornalismo, ao fim de 50 anos de profissão, mas eu não posso me permitir me emocionar com os fatos de ter que voltar a pôr o pé no chão. Mas é isso, quer dizer, está tudo escrito, voltou a turma que cerca esses momentos de exibição do grupo de transição do PT. Porque, cara, se tivesse polícia, metade estava na cadeia, metade já teve na cadeia. É chocante, cara. O Brasil está entrando num rodamuinho que não vai ser brincadeira, não. Zé. Eu sempre disse que a fotografia fala e agora eu falo que grita, né? É um quadro, assim, de assustar. É realmente uma volta que o povo brasileiro não quer aceitar. E é por isso que as manifestações se multiplicam em todo o país. Veja bem, mas esse é o quadro, esta é a cara do que foi eleito, do que passou nas eleições. E todos se perguntam, quando vê uma situação dessa, onde erramos para chegar a uma situação assim. Mas todas essas pessoas, com exceção aí do Alckmin, do Floriano Pésaro, que é uma novidade aí nesse quadro da Glaze, do Aloysio Mercadante, isso aí é a história da cara do governo. E quando eu digo que a fotografia grita, a imagem fala, é exatamente por isso. Esperar o quê desse grupo de transição? Esse pessoal, mais do que ocupar cargos, está fazendo o novo governo. Eles vão esticar a esplanada dos ministérios. Deve ficar ali por volta de 31 ministérios. Hoje são 23. O presidente Bolsonaro reduziu para 22, depois criou um do trabalho. Então, o que a gente espera desse grupo é uma dificuldade, para a gente admitir. E não houve, como prometido durante o processo eleitoral, uma renovação, uma oxigenação do governo. E quem acreditou nisso é como o mercado. Acreditou que Lula estava fazendo um discurso durante a campanha que iria mudar no governo. Quando ele fala as mesmas coisas, só que agora, como presidente eleito, assusta o mercado, o Bolsa cai, o dólar sobe e assim por diante. O que nós estamos vendo aí nesse novo quadro, na formatação do governo, é realmente triste. E uma volta de alguns que deviam pagar primeiro a justiça do que tentar voltar ao governo. Voltar ao governo, o direito a votar no governo, não existe ao voltar ao governo e de exercer o governo. Ele não é um direito individual, é uma condição. E isto é muito importante. Quer dizer, o mundo andou e essas pessoas pararam no tempo e vão continuar no governo? Coronel Gerson Gomes. Eu tenho insistido na afirmação, fruto da minha experiência aqui nos Estados Unidos com o governo Biden, de que não existe possibilidade de progresso e de melhoria da situação brasileira, caso esse grupo que se formou, essa grande frente que se uniu para derrotar o presidente Bolsonaro, venha de fato a governar o país. E por que eu afirmo isso com tanta convicção? Porque reunir esses grupos é uma atividade extremamente complexa. Porque, a despeito de grande parte da direita no Brasil conhecer bem o que é o teatro das tesouras, que foi aquela alternância de poder entre o PT e o PSDB, ambos representando o espectro mais à esquerda da social-democracia, mas o fato é que ambos grupos tinham interesses bem diferentes em algumas áreas. E para juntar esses interesses, como eu falei ainda nesse programa, mas um pouco atrás, desses interesses com uma visão mais globalista, com os interesses que os grupos mais ao centro ali, representados pelo PMDB, pelo PSDB, que tentam ainda ter alguma conexão com o agronegócio, que tentam ter alguma conexão ainda com o setor industrial, setor produtivo, não há como conciliar essas agendas. Aqui nos Estados Unidos, o governo Biden, pressionado por uma ala que se juntou, que é representada na sua vice-presidente também, Kamala Harris, é o inverso do que acontece no Brasil, onde nós temos uma extrema esquerda, com um vice-presidente representando essas alas mais de centro-esquerda. Aqui é o inverso, nos Estados Unidos. Nós temos um presidente moderado, que representa o establishment do governo, e temos uma vice-presidente radical de esquerda. E para juntar essas agendas, seja as agendas identitárias, seja as agendas ecológicas, seja as agendas até mesmo ligadas ao aborto, ligadas à ideologia de gênero, há uma pressão muito grande. E conciliar esses interesses acaba gerando uma série de contradições, seja na política externa, seja nas políticas internas. Então, eu vejo com muita preocupação que nessa transição, tenta-se agradar a todos, mas, na verdade, a resultante disso será um desastre. Alexandre. Pois é, tenta-se agradar a todos, né? São 158, pelo menos os que eu contei hoje, 158 pessoas que estão apostando que vão pegar um pedacinho do poder. É a esperança. Fazem parte do governo de transição, é daí que vai sair o poder. Pode pegar uma diretoria de estatal, um ministério, secretaria-geral do ministério, alguma coisa assim. Ainda bem que o Banco Central já está fora disso, já tem autonomia, né? Mas os bancos estatais, não, né? É um perigo, a gente viu, que vão parar em malas na Bahia dinheiro de banco estatal. Mas, enfim, fala-se lá por dentro que já está havendo uma briga, porque vai ter que ter lugar para todo mundo, para todos os 150. E a outra questão é que, durante a campanha eleitoral, ninguém ficou sabendo quem vai ser o ministro da Economia, quem vai ser o ministro da Agricultura. Aliás, no grupo de Agricultura tem oito. No grupo de Reforma Agrária tem onze. Aí já onze militantes, todos eles. Militantes pela Reforma Agrária, que são premiados com essa posição, assim, essa pré-posição de governo. Aí, qual é a função deles? A função deles é preparar aquilo que não foi dito na campanha. Ninguém sabe qual é o plano, qual é o programa de governo que vai ser feito, quais são as posições em relações às grandes questões nacionais. É tudo assim, é narrativa, 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 oba, oba, oba. Depois, aí no dia primeiro de janeiro, aí começa a abertura da Caixa de Pandora. E vocês sabem o que sai da Caixa de Pandora. E a Caixa de Pandora